Acredito que vão me ajudar muito, até porque estudar por si só é muito difícil. E o curso que eu pretendo é Direito. O Enem é uma preocupação de muitos estudantes, como a Agatha, e é o principal caminho para acesso ao ensino superior. 240 alunos vão participar do Aprova Itacoa, um curso gratuito preparatório para o Enem, promovido pela Prefeitura da Cidade. A aula inaugural aconteceu na manhã deste sábado, dia 27. A gente fica muito feliz, as salas de aulas, olha, tem ar-condicionado, tem todo o conforto necessário para que os estudantes possam realmente se preparar, tem café incluso, enfim, tudo isso à disposição dessa grande oportunidade. O curso tem duração de sete meses e as aulas acontecerão no Espaço Pro Jovem Itacoa. A Prefeitura negocia para ajudar no transporte dos alunos. Olha, a questão do transporte, a gente está fazendo já um diálogo com a Expresso Planalto para que possa abrir para eles, se não puder, integral o bilhete para poder ajudar a custear essa grande oportunidade, que faça pelo menos 50% de descontos para os nossos estudantes. Giovana espera que o curso ajude a conseguir uma bolsa para graduação em Direito. Bom, eu espero que o curso me ensine aquilo que eu não estou aprendendo na escola. Então eu espero aprender tudo aquilo que são as matérias que realmente caem no Enem. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.